Voltamos com mais Armarinho da Arte, hoje temos uma linda costura para você, para colocar uns rolinhos de papel higiênico ali no banheiro, às vezes acaba, a gente tem que pegar ou deixar um saco cheio de papel, fica feio, né? Está um jeito mais bonitinho, mais arrumadinho que a gente ajou. E eu tenho desses, faz muito tempo que fiz para o meu banheiro e para o banheiro das meninas, esses porta-papel higiênico que eu vou mostrar aqui, vou colocar certinho para o que o meu colega mostre para vocês. Vou deixar meio em pezinho para você ver melhor. Tem espaço para dois rolinhos, a gente colocou um bordadinho inglês, fiz um lacinho aqui também que combina com o tecido que a gente escolheu para hoje. E o que eu falava para vocês, uma dica que a gente passa sempre, tenta combinar, assim, se você tem um tapetinho no banheiro, sei lá, de cor verde, então procura uma estampa que tenha alguns toquezinhos verdes também, para que você possa combinar ali, se tem rosas, se tem amarelinho, enfim, a cor que você quiser. E se você faz para vender, faça em várias cores, tonalidades diferentes, para que seus clientes possam escolher e quanto mais eles vêm, parece que mais vontade tem de comprar. Então, essa é uma dica que a gente passa para você, que também é um empreendedor, sei que tem muita gente que gosta de artesanato, e que tem o artesanato como seu trabalho, como sua fonte de renda. Bom, continuando aqui com o nosso programa, a gente fez, então, no primeiro bloco, o acabamento da borda do nosso porta-papel higiênico, tanto aqui quanto aqui, fiz, dobrei uma vez, né, e dobrei uma segunda vez e passei a costura, certo? Bom, agora, no bloco anterior, a gente estava mostrando para vocês, para colocar o bordadinho inglês aqui, né, e eu prendi com alguns alfinetes, para que ele não solte e que fique bem retinho. Agora, para cobrir, né, tampar esse acabamento aqui, essa união dos dois bordados, eu vou colocar um passafita. O passafita, gente, você pega uma fitinha de cetim, põe na ponta, né, um alfinetezinho, desse de fechar, tá bom? E ali, você vai procurar fazer esse trabalho aqui, eu não vou fazer todo ao longo dele, porque senão leva muito tempo, eu não quero gastar tempo depois da costura. E você vê que ele aparece só em alguns espaços, né, fica muito bonitinho, é um acabamento que usa muito em toalha, pano de prato, fronha, né, e não é um material caro, assim, eu acho que vale bem a pena você comprar um retalhinho para cobrir e deixar aqui. Não tendo passafita, não achou, não quer, sei lá, tem algumas fitinhas decorativas também, que ficam bem bonitinhas, e você pode colocar aqui na união, né, dos seus dois bordadinhos. Bom, eu já tenho esse aqui, que eu já trouxe com a fita passada, para não perder tempo, e vou prender aqui com alguns alfinetes também. E aí, gente, eu agora vou colocar a minha máquina no zigue-zague e vou, então, passar uma costura zigue-zague aqui, toda na lateral do meu passafita, tá, e na outra lateral. Então, ele já prende, querendo ou não, já prende, tanto o passafita, quanto o bordadinho que eu tenho embaixo. Certo? Vamos lá, então. Coloco aqui, coloquei um pontinho pequeno do zigue-zague, se sua máquina faz, então, o zigue-zague já aproveita. E aí, Já tiro esses alfinetes aqui para que não atrapalhe. Prontinho. Deixa eu ver se isso está mais adiantado. Não. E aqui, ó, eu já vou nem cortar a linha. Já vou direto e faço esse outro pedaço aqui. Tirei, deixa eu ver. Pronto. Acabamos aqui. Ok. Bom, já fizemos então, já costuramos o bordadinho, o passafita. Então, essa parte da nossa decoração do porta-papel higiênico já estaria pronta. O que eu faço agora? Vamos colocar aqui. Fechar aqui embaixo, tá? Pega alguns alfinetes também para que ele não saia do lugar. Vai passar uma costurinha com um centímetro aproximadamente, tá? E depois a gente já colocaria a argolinha e ficaria pronto o nosso trabalho. Então, já vou na máquina de costura, vou fazer uma costurinha reta aqui embaixo de um centímetro ou um meio centímetro. Porque depois passa um zigue-zague, sabe? Para fazer um acabamento melhor. Sempre, como a gente depois pode até forçar um pouco, sempre eu gosto de fazer um arremate no início e no final. E aí, como eu falei para vocês, você vai fazer um acabamento aqui com a sua maquininha no ponto zigue-zague. Para que ele fique mais bonito, um acabamento melhor. Eu quero agora mostrar para vocês, né? Já deixo o abertinho aqui. A gente tem que fazer a costura para colocar o rolo mesmo do papel higiênico, né, gente? Senão não vai ter uma divisão. Eu não me lembro, deixa eu ver quanto que eu deixei. Tirar esse papelzinho aqui. Quanto que eu deixei para... Deixei uns 17 centímetros. Ok. Ou se não, que eu falei para você, Ah, eu não me lembro, não sei quanto. Não tem nada melhor. Pega o papel higiênico, coloca ali no estojinho, junta as duas pontas para saber que está fazendo certinho. E ali você marca, tá? Com uma régua e faz um... Eu tenho uma régua aqui pequenininha, eu vou mostrar para vocês. Você faz uma risquinha e já marca. Tá? Como eu sei que são desses 7 centímetros... Deixa eu marcar aqui. Senão a gente acaba perdendo tempo e depois não dá. Vou deixar uns 18, tá? Porque às vezes tem aqueles rolos que são maiores. que tem folha dupla ou sei lá, que são mais metros, tem de 30, 60. Bom, um negócio assim, né? Então, para que a gente não tenha esse problema, que depois não entre o papel. Aí eu marco 17 e marco mais... É, 18, perdão. Marcamos com mais um centímetro de espaço. E aqui tenho mais um pouquinho. Não vou marcar outro. Agora eu passo uma costura reta, então. Tá? Deixa eu pegar aqui. E... O que eu fiz na hora, agora que eu estou lembrando, e até recomendo para vocês, o que eu fiz na hora de passar essa costurinha aqui, peguei a régua, uma canetinha própria para tecido, aquela que apaga sozinha depois. E você passa também, tá, gente? Para que ele fique retinho. Marca o risco para saber onde vai costurar. Porque às vezes a gente não percebe, está costurando torto e só vai perceber no final. Bom, aí, para ele já finalizar, eu já tenho, então, os dois espaços, as duas partes para colocar o papel higiênico. O que eu fiz aqui para fazer o acabamento foi bem simples. Nada do outro mundo. Tá? Eu virei essa parte aqui. Achei um ponto médio, né? Para que ele fique mais bonitinho. passei, né, com ferro de passar, até para que fique mais legal. Deixa eu pegar um alfinetezinho aqui. Para ver se meu tempo rende. Esse é um trabalho que, lógico, que você vai fazer ali em casa com calma, tá, gente? Eu, porque... O programa tem que correr um pouco porque o nosso tempo é mais curto. Ó, você vai pegar a argula, vai dobrar e aqui com zigue-zague de novo, já vai fechar, tá, gente? Com cuidado. De que a agulha não pegue a argolinha porque de metal, senão vai levar um susto aí na hora, vai quebrar a sua agulha. Então, com muito cuidado. E ali, para que não... Ah, não é que fique feio, mas para dar um acabamento mais bonito, eu tinha feito uma fitinha, assim, de... com um tecidinho mesmo, o próprio tecido do negocinho aqui. Fiz um lacinho, tá? Vou só ter que cortar aqui. E eu, depois, dei uns pontinhos à mão para colocar aqui no porta-papel higiênico. Tá? Então, o que você faz? Pega o rolinho, vai pegar desse jeitinho aqui e ali você vai ter em casa sempre, penduradinho, para depois ficar mais bonito, né? Fazer um acabamento melhor ali, uma decoração mais bonita no seu banheiro. E a gente vai ficando por aqui. Te convido para que você entre no blog novotempo.com.br Armarinho da Arte e assista a todos os nossos programas, listas de materiais, os moldes que você precisa estão ali também. E a gente fica por aqui, mas temos um próximo encontro, se Deus quiser, com mais artesanato no Armarinho da Arte. Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.